Neste tutorial de desenho, você confere como desenhar o Deadpool neste estilo aqui, inspirado principalmente pelos traços de Tony Moore. Vamos lá! Rusher! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo no canal Brush Rush. O meu nome é Guilherme Freitas e vamos fazer aqui um tutorial de como você pode desenhar o Deadpool numa perspectiva bem frontal. Então a gente vai fazer algo como nós fizemos no tutorial do Thanos. Se você não conferiu, tem o link aqui na descrição também. E olha só, o que a gente vai fazer é uma bola e uma cruz para a gente dividir aqui o rosto e saber pelo menos o que a gente tem que fazer para começar. Vamos fazer isso do mesmo jeito então, só que um pouquinho maior aqui. Vamos fazer uma bolita, vamos cortá-la ao meio duas vezes em um eixo vertical e em um eixo horizontal. Com isso aqui a gente já consegue começar a produzir alguma coisa. Eu gosto de dar aquele cortinho aqui no lado da esfera, como ensinado pelo Andrew Loomis, um grande artista que realmente criou uma metodologia muito interessante para desenhar o rosto. E o que a gente vai fazer aqui é continuar esse negócio e vamos fechar o maxilar aqui. O importante é que a gente faça esse queixo bem largo, porque os desenhos do Tony Moore normalmente tem um personagem com o queixo realmente largo. Até mesmo o Deadpool, que normalmente é desenhado com aquela cara bem oval assim, e aqueles dois, algo mais ou menos assim, né? Aqui a gente vai ter esse queixão bem quadrado mesmo acontecendo. Vamos marcar aqui alguns lugares do rosto para a gente conseguir posicionar orelhas e também já imaginar aqui o resto do rosto dele. O que a gente vai fazer, galera? Algo muito importante no rosto do Deadpool são aquelas máscaras, né? Aquelas duas coisinhas mais escuras que tem aqui na máscara do rosto dele. E a gente pode começar representando isso de uma das formas que eu gosto bastante. Imaginar mais ou menos por aqui, a gente tem um pedacinho que sobe e a gente vai ter uma outra área mais ou menos para cá. Então é como se a gente fosse fazer uma grande sobrancelha, ó. Uma grande sobrancelha gigante que vem por aqui e encosta aqui desse lado, certo? E agora a gente vai descer isso para cá, como se fosse realmente um olho muito aberto. E eu acho que lembra, né? É por isso que muita gente compara a roupa do Deadpool com Homem-Aranha também. É porque lembra os olhos do Homem-Aranha, aqueles olhos bem grandões que a gente vê em alguns outros lugares. Aqui você pode reparar que eles estão com formatos um pouco diferentes, justamente porque eu quero que o Deadpool esteja com expressões variadas e para cada olho a gente vai ter uma coisa acontecendo por aqui. Vou marcar aqui um pequeno friso no meio da cara, que vai ser muito legal. No nariz, ó, a gente pode fazer uma pequena marcação de sombra para a gente já ter ali uma espécie de alguma coisa funcionando. E algo muito legal que a gente pode adicionar no Deadpool é justamente a ideia de marcas de costura, né? Mas acho que primeiro, vamos fazer os olhos. O que a gente pode fazer, ó? Um olho bem arregalado aqui, desse lado. E um olho mais espremido deste outro aqui, ó. Algo assim, é uma expressão quase clássica já do Deadpool. Porém, o que a gente vai fazer, ó, é imaginar uma pálpebra superior e imaginar uma pálpebra inferior. Isso aqui vai ajudar bastante a gente, porque a gente vai colorir. Essa é uma das partes, né, que serão muito preenchidas aqui com o nosso pigmento, seja ele qual for, seja qual for o material que você esteja trabalhando aí, só com lápis, com lápis ou uma canetinha, ou também aqui no digital. O que importa não são os materiais, mas o processo que você está seguindo para chegar até o resultado que você almeja. Vamos fazer aqui, então, ó. Aqui uma parte que é muito legal de representar, muitas vezes, no Deadpool, é esse músculo que existe aqui, logo acima do queixo, né? Aquela representação do queixo. Eu acho que fica maneiro. E agora, vamos tentar imaginar alguns highlights aqui nessa máscara. São as partes que vão ficar mais iluminadas. E para isso, a gente tem que imaginar como que seria a sobrancelha do Deadpool aqui, né? Como é que ela estaria acontecendo no rosto dele. Então, eu acho que seria algo mais ou menos assim que a gente veria para deixar mais escuro. E, normalmente, essa máscara vai ter algo mais ou menos assim, né? A parte mais iluminada estará acontecendo por aqui e também nessa partezinha aqui de baixo. E você pode adicionar um pouquinho de variação, né? Um pouquinho de dobras aqui acontecendo. Algo meio maluco. Não tem necessariamente uma regra para fazer esse tipo de coisa, mas fica muito interessante quando você adiciona esses outros detalhes. Vamos começar. Eu acho que a gente já pode, galera, até preencher um pouquinho isso daqui, ó. Certo? Esse preenchimento aqui já vai ajudar bastante a gente a visualizar como que esses olhos do Deadpool estão funcionando. Algo importante é que parte dessa pálpebra superior precisa estar iluminada. E é por isso que a gente, eu disse imaginar, né? Porque a gente não vai representar ela por completo, mas só um pedacinho. E olha só como já funciona. A gente consegue ter uma noção muito legal de volumes acontecendo quando a gente tem essas partes mais iluminadas aparecendo ali no desenho. A gente vai fazer a mesma coisa com essa parte aqui debaixo da máscara e preencha ela por completo. Vamos preenchendo assim, já que essa é uma parte realmente, né, uma cor escura. E nos quadrinhos você tende a ter aquele agrupamento de valores, ou seja, o que é área em sombra está completamente preto e o que é área em luz está completamente claro. Aqui no caso, né, o tipo da cor do material também faz uma influência. E normalmente, algo muito escuro vai ser bem preto mesmo, assim, bem preenchido. Vamos continuar fazendo isso, ó, e marcando os mesmos lugares, né, então aqui um pedaço da pálpebra superior estará iluminada, assim como um pedaço da pálpebra inferior também, mas a gente vai cobrir e preencher todos os outros pedaços. E vamos aqui, ó, só fechando esse contorno para que a gente possa avançar para outros estágios. Eu vou dar uma apagadinha e um pouquinho dessas linhas que a gente fez aqui nessa marcação, algo no papel eu também faria mais ou menos assim, eu voltaria com a borracha e daria uma apagadinha nessas marcas de esboço, mas eu gosto de manter elas muitas vezes porque eu estou mais interessado mesmo em praticar, é treinar e realmente tentar ver qual que é o melhor resultado que eu consigo chegar nessas questões de proporções, de ângulo dos olhos, de tamanho dos olhos e para você praticar tudo isso, esse esboço é muito legal. Eu realmente vejo um charme nessa arte ainda, não extremamente finalizada, mas ali com alguns detalhes. Aqui a gente pode colocar, ó, algumas listrinhas que nem a gente fez no Venom, a gente pode colocar aqui alguns tracinhos assim e essa série de tutoriais já está crescendo, está ficando cada vez mais intensa, eu gosto muito de ver como que as coisas começam a funcionar por aqui. Vamos fazer aqui mais um pequeno ajuste com borracha, isso também é algo que você pode fazer no tradicional, isso que é o legal, né? Todas essas demonstrações aqui eu posso fazer elas no digital, que elas têm uma aplicação praticamente direta aí com ferramentas mais tradicionais. Vamos fazer aqui, ó, aquelas linhas de costura que existem na máscara do Deadpool, duas que vêm, ó, debaixo dos olhos e duas que vêm aqui para o topo da cabeça. Repare que eu não estou fazendo as duas marcadas inteiras, né? Eu sempre deixo um pedacinho solto, um pedacinho sem completar, realmente dá a impressão ali que é uma costura e não que é, sei lá, algum outro tipo de marcação. O que você pode fazer agora é adicionar pequenas rachuras e risquinhos, né? E tracinhos, séries de tracinhos assim para a gente colocar um pouquinho mais de textura e um pouquinho mais de... Às vezes dá até uma impressão de sujeira nessa cara do Deadpool. Quem sabe a gente não pode fazer também aqui embaixo, ó, um pouquinho de um pedaço da máscara que rasgou e agora a gente consegue ver um pouquinho daquela nojeira que é o rosto desse cara. Então algo assim, ó, é bem legal. Quem sabe até um pedacinho de pano meio rasgado para fora, algo aqui assim. Isso aqui pode ser uma adição legal para o seu desenho. Acho que eu vou fazer um pouco aqui em cima também, ó. Algo assim, um pouquinho da máscara rasgada do Deadpool porque esse aqui, esse rapaz, toma muita porrada. Isso é algo muito característico também do estilo do Tony Moore, né? Ele tem esses traços, ele usa bastante rachura e fica muito maneiro mesmo, fica um negócio muito bonito. Certo, outra coisa do estilo do Tony que a gente pode adicionar no nosso personagem é aquela pontinha do gorro que normalmente de frente não seria visível no design como do filme, por exemplo, mas que nos quadrinhos fica muito legal quando você adiciona e realmente vende a imagem de que é o Deadpool, né? Sem esse rabicó aqui em cima da máscara. Parece que tem alguma coisa errada, parece que tem alguma coisa faltando. Eu espero que com isso aqui fique fazendo bastante mais sentido. Vamos colocar um pescoço nele? Já que a gente chegou até aqui, a gente pode colocar um pescocinho nele aqui também, ó, e colocar aquela, aquela espécie de gargantilho, sei lá, o que que é isso que ele usa aqui no pescoço, mas essa é uma das coisas que o Deadpool usa também. Eu acho que isso aqui talvez seja o que prende, né? A máscara dele. E aqui a gente pode usar uma técnica bem parecida com a da máscara para fazer algumas seções mais iluminadas e umas seções mais escuras e aliar isso com alguns tracinhos assim também para a gente realmente conseguir representar aqui toda a complexidade desse volume. Olha só, vamos fazer aqui, ó, preencher esse pedacinho e colocar alguns tracinhos por aqui. Realmente, a ideia é essa. E a gente pode fazer aqui também um pouquinho de uma sombra embaixo desse rosto, algo assim já vai servir bastante para a gente adicionar um pouquinho mais de complexidade ao desenho. E esse foi o nosso tutorial de como desenhar o rosto do Deadpool. Se você quer aprender a desenhar o rosto dele em qualquer outro ângulo, de qualquer outra forma, você pode conferir o meu curso Introdução ao Desenho Rosto, Expressões e Estilização, onde eu mostro todo o meu processo de bases e fundamentos que me deixam produzir essas imagens e também em outros ângulos. É muito mais do que aprender um personagem, você pode aprender a essência e os fundamentos por trás do desenho da face. Então, dá uma conferidinha lá, o curso acabou de ser lançado, este mês está com 50% de desconto. Dá uma olhadinha, o link está aqui na descrição. É isso aí, galera, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e falou!